Continuando, pessoal, nota-se que aqui o cachorro está virado para a minha esquerda e aqui a imagem refletida no espelho, ele está virado para a minha direita, tá? Então, aqui é uma figura simétrica. A mesma coisa vai acontecer aqui com a letra E, então vocês vão contar os quadradinhos. Pula um quadradinho branco e começa a pintar, tá? Como se tivesse um espelho aqui na frente. E vai ficar assim, ao contrário, tá? A quantidade de quadrados que vocês vão pular tem que ser exatamente igual a essa aqui. Porque, conforme vocês dobram a folha nesse eixo, as duas partes têm que coincidir, tá? O U vai permanecer, né? Do mesmo jeito. Exercício 2 Selecione as figuras que são simétricas em relação à linha verde. Então, aqui, pessoal, ó, vamos analisar as duas figuras. Nesse caso aqui, o beija-flor está na mesma direção desse. Então, aqui, não é uma figura simétrica. A figura simétrica é como se vocês estivessem olhando a primeira imagem do espelho, tá? Ela vai ficar ao contrário. Então, se os dois estão na mesma direção, não é uma figura simétrica. Aqui, ó, se eu colocar um espelho aqui, eu tenho uma figura simétrica. Porque olha a posição da flor e olha a posição do beija-flor. Um está de frente para o outro e são iguais. Então, imagina assim, ó. Se eu virar essa página em cima dessa, as flores vão se encontrar. E o corpo do beija-flor, eles vão se encontrar. Então, aqui, eu tenho uma figura simétrica. A mesma coisa acontece aqui. Se eu dobrar essa parte em cima dessa, o corpo desse beija-flor vai vir exatamente em cima desse. E essa flor, exatamente em cima dessa. Então, aqui, eu também tenho uma figura simétrica. O que não vai acontecer aqui. Se eu dobrar ao meio, a flor vai vir aqui e a asa desse beija-flor vai vir para cá. Então, elas não vão coincidir. Elas não vão ficar exatamente uma em cima da outra. Então, aqui também não é uma figura simétrica. Coloquem e eu confere, tá, pessoal? Aqui, gera um pouco de confusão na cabecinha de vocês. Tá falando assim, ó. Então, pinte a simétrica da figura em relação ao eixo verde. Então, vocês vão fazer por partes. Então, aqui, primeiro com o eixo azul. Lembrando que essa parte aqui tem que dobrar em cima dessa parte aqui, tá? Então, eu vou contar aqui, ó. Vou partir desse quadrado aqui. Vou contar dois. Então, eu vou pular aqui, ó. Esses dois. E começo a pintar. Dois, dois, dois. E vou contando até formar a seta. Ela vai ficar virada para cá. Ok? E aí, depois vocês vão pintar. Vocês vão formar a simétrica dessa seta aqui com esse eixo de simetria. Que vai ficar assim, ó, pessoal. Se eu dobrar essa parte em cima dessa, vai ficar exatamente uma em cima da outra. E se eu dobrar essa parte em cima dessa, vai ficar exatamente uma em cima da outra. Se vocês ficarem com muita dúvida nesse exercício, eu sugiro que vocês peguem o caderno de matemática, que ele é todo quadriculado, e faça a setinha. E faça ali na prática, dobrando as folhas. Para vocês entenderem que a simétrica é quando eu dobro no eixo e os dois lados ficam iguais. Um em cima do outro. Tá bom? Então, quem ainda está com dificuldade de entender, faça esse exercício. Tire uma folha do caderno de matemática e desenhe, tá? Para tentar entender. Tanto esse, quanto esse aqui, ó. Tá bom, pessoal? Bom, espero que vocês tenham entendido. Coloquem o confere na frente, tá? E quem ficou com dúvida de algum exercício, circule para a gente conversar na próxima aula sobre esses exercícios, tá bom? Um grande beijo e até a próxima aula.